MÚSICA 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 Clica paradinho pra foto Música 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 Eu cheguei aqui na chapa 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 Música Eu cheguei aqui na chapa 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 Música 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 Foto. Foto. Poxa veio aqui meu chapa. Fica paradinho pra foto. 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 Clica o 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 paradinho pra foto. Música 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 Clica o paradinho pra foto. Música 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 Hey! Ah! Vou te ver aqui de mão chapa! Clica paradinho pra foto! Música Posso ver aqui uma chapa? Clica o paradinho pra foto. 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 Música 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 Clica o paradinho pra foto. Música 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 Música